Te falei, mas você não me ouvi Quis viver na ilusão Vou fazer o que você deixou em mim Não tratou o meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sempre vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe ai meu bem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe ai meu bem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Enganei Pois você meu bem mudou 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 Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você